Eu e minha mulher Procura Oh, que treinão Mas o tempo foi passando E o cansaço foi chegando Hoje eu só dou uma, já tô com medo Ou pede pano Eu já ando tão cabreiro desse desespero Que tem que tomar uma pra levantar o astrão É tanto comprimido pra lá, comprimido pra cá Eu já tô com medo De me infartar Seja lá o que Deus quiser Vou levando na maré Momendo eu não tô com medo Mas tô dando raiva Pra mulher Já foi o caminhão que nasce Hoje eu não passo de um pintinho Vivo sozinho pelos cantos Num triste prato Vem de canto Com carinho Já tô numa certa idade Só Deus de mim tem piedade Vou segurando a bengala Já tô com medo De morrer sozinho O treino Ó treino You Obrigado.